E finalmente chegou o dia que todos estavam esperando. Hoje será nossa quinta aula do curso de Jelly Print e eu vou ensinar, olha só, como usar a jelly no tecido. Serão várias técnicas que vocês vão adorar. Olha, vamos fazer esses lindos saquinhos aqui para presente, todos em tecido feito com a jelly. Vamos fazer camiseta, vou ensinar a fazer, olha só, essa estampa redonda. Olha essa outra camiseta aqui, que linda, gente. Enfim, como sempre, a aula está repleta de dicas e também novidades para vocês. E se vocês estão gostando desse curso maravilhoso, me ajudem, não deixem de compartilhar com todo mundo que vai gostar dessa ideia. Também não se esquece de me dar aquele joinha, diz aí nos comentários o que vocês estão achando e também se inscrever no canal. Então vamos aprender essa técnica linda. Até já! Bem, gente, chegou o grande dia, né? Onde utilizaremos aqui a Jelly Plate em tecido. Vocês tanto me pediram e hoje eu vou ensinar para vocês diversas técnicas com esse material. Então, vocês estão vendo aqui a nossa placa que fizemos na primeira aula do curso. E eu fiz mais essas duas placas, que eu quero mostrar para vocês também, que é possível fazer com outros formatos de placa, como essa redonda, essa quadrada menor. E fica também um trabalho belíssimo. Então, para fazer essas duas placas, eu usei meia receita dessa e deu, ficou suficiente para fazer mais essas duas. Tá bom, gente? E outro material bastante importante que nós iremos utilizar são as tintas. Então, hoje eu vou ensinar como, a partir da tinta acrílica, você pode preparar, né, uma tinta para tecido. Mas, você pode também utilizar, né, a tinta para tecido já pronta, que também serve e fica muito bom. Então, eu vou começar com essa placa menor e vou ensinar vocês a fazer algumas estampas no tecido, que vocês vão ver que fica bem legal. E eu já vou ensinar como preparar uma tinta para tecido em casa. Então, eu vou pegar, olha, uma tinta acrílica e também o verniz acrílico à base de água. Inclusive, gente, já tem aula aqui no canal, onde eu ensino esse processo. Eu vou deixar aqui em cima no card para vocês, tá? E nada mais é, olha, do que você colocar um pouquinho aqui da tinta acrílica. E eu vou colocar algumas gotas do verniz acrílico à base de água. E isso faz com que a tinta se torne uma tinta para tecido maravilhosa. E super resistente, olha, só algumas gotinhas de verniz já é o suficiente. Ó, quatro gotinhas. E agora é só misturar. Coloquei mais um pouco de tinta, porque eu quero fazer duas estampas. Então, agora é só colocarmos aqui na placa. E uma coisa, gente, quando estamos trabalhando com tecido, a quantidade de tinta que vai na placa tem que ser um pouco maior, tá? Nas outras aulas, eu sempre falei, coloquem uma camada fina, né? Mas quando trata-se de tecido, aí coloquem um pouco mais de tinta, porque como ela é mais absorvente, né? E é importante que fique uma estampa sem falhas, né? Então, coloca um pouquinho mais de tinta, tá? Quando você estiver trabalhando com tecido. E agora, ó, com a ajuda aqui desse borrachão, né? Eu vou fazer alguns traços aqui. Vou usar esse primeiro aqui, ó. Esse aqui é mais largo. Esse aqui eu comprei em loja que vende produto para confeitaria. Mas você pode fazer isso aqui, gente, até com papelão, sabe? Recorta o papelão, faz uns dentinhos assim que serve. Não precisa comprar nada não, olha. Fiz alguns traços aqui na gel. E agora eu venho com tecido, né? Coloco aqui sobre a minha gelatina. E ponho um papel aqui para ajudar, né? A apertar bem. E agora retiro, né? O meu tecido. E olha só que bonitinho que já ficou, né? Ficou esse traçado aqui das linhas. E ficou uma estampa bem bonitinha aqui no tecido. Agora eu vou fazer mais um aqui, ainda usando o amarelo. Para vocês verem. E outra coisa, gente. O tipo de tecido que vocês vão usar é qualquer tecido que sirva para pintura, tá? Não tem problema nenhum. Se é um tecido que aceita pintura, você pode usar qualquer tipo tranquilamente, tá? Olha só. Esse aqui mesmo que eu usei é um tecido de algodão. Eu passei termolina para ele ficar mais durinho. Porque fica melhor para mostrar na aula. Mas não precisa passar, tá, gente? E agora, olha só. Eu vou usar a estampagem. Porque todas as técnicas que nós fizemos até hoje no curso, vocês podem usar para aplicar no tecido. Então, olha. Isso aqui é coisa de ovo, né? Eu vou usar, olha, para fazer aqui uma estamparia na jelly, olha. Eu aperto bem. Vocês vão ver que fica uma estampa bem bonitinha também. Olha. Tá vendo? Retiro a tinta. E eu venho novamente e imprimo. Vamos retirar, né? E olha só, gente. Que bonitinho também que ficou, né? Apareceu até mais do que aquele que eu risquei. Porque aqui o carimbo é maior. Então, aqueles carimbos que eu ensinei de EVA, todos vocês podem usar, né? Para fazer esse tipo de trabalho. Olha. Vou aqui no fundo branco. E fica maravilhoso, né? Esse trabalho de estamparia. Agora, eu vou usar outros materiais, né? Vou usar o stencil. E também vou mostrar para vocês. E daqui a pouco, gente, nós vamos fazer as camisetas que vocês tanto pediram. Aí, outra coisa, gente. Essa tinta que sobrou aqui, você não precisa limpar. Como ela está um pouquinho mais fina, você pode usar para estampar papel. Aí, você aproveita tudo, né? Vou usar até esse papel aqui que já está usado, ó. Para estampar. Só para vocês terem uma ideia. Gente, não desperdiça nada. Mesmo seja uma tinta para tecido, pode aplicar no papel. Não tem problema. Ou, se eu quisesse também continuar trabalhando com tecido, era só colocar mais tinta aqui e continuar. Olha. Está vendo? Aí, estampou também no papel. E a minha jelly ficou bem limpinha, tá? Agora, gente. Eu vou imprimir saquinhos de algodão utilizando o stencil. Vou ensinar uma técnica nova para vocês. E outra coisa que eu queria falar a respeito das tintas é o seguinte. Esse saquinho, por exemplo, eu não vou ficar lavando toda hora, né? É um saquinho para você guardar coisas ou colocar presentes. Então, não necessariamente você precisa utilizar uma tinta para tecido. Você pode utilizar tinta acrílica pura, gente. A de tecido, eu uso mais, por exemplo, eu vou fazer uma camiseta, algo que eu vou ficar lavando toda hora. Aí, sim, você faz a tinta para tecido ou faz a misturinha que eu ensinei. Mas, um objeto, né, de tecido que você não vai ficar toda hora lavando, então, usa só a tinta acrílica que ela vai fixar bem e vai ficar também super bem o seu trabalho, tá? E para esse trabalho, eu vou usar essa cor aqui, olha, que é o rosa pink, tá? Então, primeiramente, eu vou posicionar aqui o estêncil, né, sobre a placa, olha. Aí, vocês lembram daquela aula de máscara? É mais ou menos esse processo que eu vou usar. Vou tirar esse daqui. E agora, sobre o estêncil, eu vou aplicar essa tinta, o rosa pink. Eu venho com o rolinho agora e espalho. E agora, eu retiro o estêncil. Olha só que lindo que ficou, né? E aplico aqui o meu saquinho de tecido, né, sobre esse desenho. Aperto bem. E olha só, gente, que estampa linda que ficou aqui no saquinho, né? Maravilhoso. Você viu que estampou direitinho, né, o estêncil. E assim, né, vamos utilizando todas as técnicas que eu já ensinei aqui no nosso curso, tá? E agora, gente, vamos para o grande momento, né, que vamos estampar as camisetas. Eu vou dar uma preparada aqui e já volto para mostrar para vocês. Bem, gente, aqui da camiseta, eu vou ensinar duas técnicas diferentes para vocês, tá? Então, na primeira técnica, olha, para preparar a camiseta, você pega um pedaço de papelão e você vai colocar aqui no meio da camiseta, tá? Fica mais fácil para aplicar o que a gente precisa, olha. Tá vendo, ó, o papelão, né, tá aqui no meio, estica bem a sua camiseta. Olha, tá vendo? O papelão tá aqui, tá bem esticadinho. E agora, sobre esse papelão, eu vou colocar um estêncil, tá? Eu escolhi esse daqui, que eu acho que vai ficar bem bonitinho. Eu sei que vocês vão me perguntar, olha, ele é da marca Litoarte. A referência dele é essa aqui, olha. STXX091, tá bom? E você posiciona, né, o estêncil onde você quer que fique a estampa aqui da camiseta. Eu vou colocar aqui bem, bem no meio, que eu acho que vai ficar bem bonitinho. E você vem com uma fita dessa de embalagem e prende o estêncil na camiseta. Pronto, gente, olha, agora que eu fixei bem, a camiseta já está preparada. E agora, nós vamos colocar a tinta na placa para imprimir aqui na camiseta. Bem, gente, agora chegou o momento de colocar a tinta na placa. E eu separei essas três cores, olha só. Eu vou usar uma tinta para tecido, né, na cor rosa escuro. E vou usar uma tinta branca, o branco gelo e o amarelo ocre. E essas duas, né, eu já preparei. Elas estão aqui já com aquele verniz que eu ensinei no começo da aula, tá? E agora é só colocar aqui na placa. E lembrem-se sempre, né, quando trabalhamos com tecido, vamos colocar uma quantidade maior de tinta. Vocês viram que eu não coloquei na placa toda, porque o estêncil não é tão grande, né? Eu coloco a minha placa aqui do lado. E vou novamente arrumar aqui a camiseta, deixar bem posicionada. E agora eu venho com a placa, gente, como se fosse um carimbo. Ela aqui tá numa superfície de acrílico, né? Mas qualquer superfície pode ser um vidro também, que dê pra ela ficar bem firme aqui, olha. Eu viro e vou colocar sobre o estêncil. Posiciona bem, olha. E agora eu aperto. Essa técnica eu ainda não havia ensinado pra vocês, mas pra fazer no tecido ela é ótima. Porque te dá bastante segurança, né, na hora de você aplicar. Eu vou deixar a camiseta um pouquinho aqui do lado, só pra mostrar uma coisa pra vocês. Vocês estão vendo? Ainda sobrou muita tinta aqui, eu não vou desperdiçar essa tinta. Então, o que eu vou fazer? Ou você imprime uma outra camiseta direto com a placa, ou então, olha, vou imprimir aqui meus saquinhos, tá vendo? Vai caber bastante saquinho aqui, olha. E vai ficar bem bonitinho também. Que assim nós reaproveitamos, né, toda a tinta utilizada. Coloca aqui uma folha sobre e aperta bem. O importante, gente, é não desperdiçar material, tá? Ou você aplica em outros tecidos, como eu tô fazendo aqui, ou mesmo até no papel. Mas não desperdiça em tinta. O importante é que no final a jelly seja bem limpinha e você utilize toda a tinta. que você aplicou na gelatina. E agora, retiramos aqui o saquinho. E olha só que lindo que ficou, né? Olha só. Vocês estão vendo? Dá pra ver até as flores do estêncil. E eu tenho mais dois saquinhos aqui decorados pra usar como embalagem, como presente, enfim. Muito legal, né, gente? E agora, né, vamos ver como ficou a nossa camiseta. Olha. Eu vou retirar aqui o estêncil junto com a fita. Vocês estão vendo a importância de colocar a fita? Olha só. Aqui que passou um pouquinho de gelatina, ela pegou sobre a fita. Então, não manchou a camiseta. Então, sempre coloquem a fita ao redor de todo o estêncil. Que além de prender, ela ajuda também a proteger, né? E olha só, gente, que linda que ficou a estampa da camiseta, né? Super colorida. Eu adorei o resultado. Aí, se você quiser fazer alguns grafismos depois, utilizando a dimensional, pode fazer também ao redor aqui das flores. Enfim, fica muito lindo, né? Olha só que bacana, gente. Eu adorei o resultado. E agora, eu vou ensinar uma segunda camiseta pra vocês, com uma técnica bem diferente também. Que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Bem, gente, agora eu quero demonstrar, né? Utilizando aqui a placa redonda, tá? E aqui, eu já preparei três cores de tinta que eu vou usar. Que é essa daqui, a verde bandeira, o verde água e o tutti-frutti, tá? São essas três cores que eu já preparei com o verniz acrílico. E, primeiramente, eu vou aplicar aqui o verde, esse verde mais escuro aqui na placa. E, gente, todas as técnicas, né, que nós aprendemos com papel, vocês podem aplicar no tecido, tá? Eu só recomendo que vocês treinem primeiro bastante no papel, pra depois no tecido. Principalmente, as técnicas mais avançadas, como aquela de fotografia, né? Então, treina bastante no papel, depois vem pro tecido. Agora, as técnicas mais simples, que são essas que eu tô explicando hoje, aí vocês já podem fazer direto aqui no tecido. E, aqui, né, nós vamos usar aquela técnica de máscara, onde eu vou colocar essas folhas aqui. Aí, eu vou colocar a parte mais alta da folha pra baixo, porque eu quero que fique bem marcado os veios aqui da folha. Olha, quero fazer um desenho com elas. E, aqui, gente, eu posso colocar um papel, apertar, né, porque eu quero usar só a estampa das folhas. Ou, então, mais um saquinho que eu vou usar aqui, pra estampar e aproveitar essa tinta aqui, olha. Olha só que bonitinho, né, que ficou o saquinho. Aqui, depois, eu posso colocar mais uma cor, fica bem bacana. Mas, eu preciso retirar o excesso de tinta aqui. Então, eu vou colocar também um papel. Pra retirar bem, que eu quero deixar somente as folhas impressas aqui na gelatina. E, pronto, gente, olha, ficou do jeitinho que eu queria. Tirar só esse pedacinho aqui. E, pronto. E, agora, eu vou retirar as folhas. Já deixá-las aqui impressas, né, na minha jelly. E, da mesma maneira, como eu ensinei anteriormente, eu vou deixar toda essa tinta verde aqui secar. E, vou aplicar mais uma camada nessas duas cores, tá bom? E, agora, que já secou, eu vou entrar com as outras cores. E, agora, gente, eu venho com a minha segunda camiseta. Coloquei um papelão aqui no meio pra proteger. E, vou fazer o mesmo processo, né, pra carimbar aqui a jelly. Vou virar a camiseta e vou pressionar também do lado de trás. Olha. Eu tô passando aqui a mão sobre a gelatina, que é pra imprimir bem. Olha aqui, gente, tá vendo, ó? E, agora, gente, tá vendo, ó? Pronto, gente. Agora, que eu já apertei bem, né, eu vou retirar aqui a placa gelatina da minha camiseta. Vou tirar primeiro o acrílico. E, agora, eu vou retirar a placa. E, olha só, gente, que linda que ficou aqui a nossa estampa, né? Maravilhoso. Parece uma mandala feita com as folhas. E a jelly, ó, ficou limpinha, tá? A tinta passou toda aqui pra camiseta. Eu amei o resultado dessa camiseta. Achei que ficou maravilhosa essa estampa. Muito legal, né, gente? Enquanto ela seca, uma coisa que me perguntaram bastante é respeito da limpeza do rolinho. Então, gente, enquanto eu tô usando o rolinho, se eu quiser retirar a tinta pra aplicar uma outra cor, eu posso usar aquele lencinho umedecido, que ele limpa bem, não tem problema. Quando eu termino de trabalhar, gente, eu lavo ele com detergente e uma esponjinha, tá? É só passar detergente, aquela esponjinha de louça, que ele fica bem limpinho e a tinta sai toda, tá bom? E, olha só, gente, como o nosso trabalho ficou maravilhoso. Ficou muito lindo, né? Aqui, tá vendo, nessa camisa redonda, eu passei uma dimensional aqui em volta pra firmar bem aqui o contorno, né? Nessa daqui, que tinha aquelas folhas, lembra que eu imprimi? Eu também passei a tinta dimensional, olha, e fiz aqui o contorno das folhas pra ficar mais destacado. E olha só que legal que ficou, né? Olha a outra também com as flores. Eu adorei essa camiseta. Enfim, gente, agora, após a secagem da tinta, você aguarda 72 horas e passa o ferro, né, de passar roupa somente sobre aqui a pintura, pra ajudar, né, a fixar bem essa tinta. Mesmo aquelas tintas que eu ensinei a fazer com verniz, você faça isso. Passa o ferro de passar roupa e, depois disso, pode usar, lavar normalmente, tá bom, gente? Então, vocês gostaram das técnicas de hoje? Eu amei, não sei qual ficou mais bonita, porque realmente ficou muito legal, né? E com essa aula, quinta aula, eu encerro o curso de Jelly Print. Eu espero que vocês tenham gostado. É um curso inédito, repleto de técnicas. E eu procurei ensinar, durante essas cinco aulas, a grande maioria das técnicas, né, utilizando a Jelly Plate. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. E não deixem de compartilhar. Vocês me ajudam bastante, né, compartilhando as aulas, dando joinha, também comentando, dizendo o que vocês acharam, colocando as suas dúvidas, que isso é muito importante pra mim. E também não se esquece, né, gente? Se inscreve no canal Recriar com Arte, que sempre tem novidade aqui. Tá bom, gente? Então, um grande beijo e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto